A gente vai defender primeiro, provavelmente Não, a gente vai atacar Ah, o Flávio entrou A justiça será feita Não aparece pra atacar Vamos ter certeza que vai vir um cara que vai ficar bem ali O ataque começa em 30 segundos Eu vou pegar ele Na porta principal ou na porta do lado esquerdo? Tem uma para que eu vou pegar ele Tem um Reinhardt também Não sei se é não ali atrás Trás de mim Vamos passar pela direita Ah, é o combiote Vamos fechar a gente aqui Isso, pela direita aqui Pode vir, pode vir Já passou Ela vai me congelar aqui Só limpar ele Só limpar ele Tchau Isso aí, mano Boa Pegaram coisa? Pegaram, né? Pelo bem do time Calão Headshot Calão Headshot Não atirou um tiro em mim, mano Ih, bora Cuidado com a Pharah Filha da mãe Não, eu tenho que botar a pôr Vamos, a chance Tá Fica atrás de mim, pôr Fica atrás de mim, pôr A carga está sob o meu controle Vamos levá-la Estou escoltando a carga Sim Por que ele é Headshot Foi bonita aquela jogada lá Né, cara Lá vem a Pharah Cuidado Eu venci Ei, bora Eles estão escoltando Não debaixo Eu vou chegar Ah, é a pota Agora a Fara tá fudida, o cara não dá tudo. Tá cansadinho. 4 minutos, tá indo bem. Eles vão ficar fechados aí. Mudou o ponto, viu, da escolta. Estão me expulsando, Alcarter. Que horror, né? Não sei quem que eu expulso. Bora empurrar, galera. Tem a Ana aqui atrás. Ela tá em cima do legão. Tá em cima da porta. Para que eu tô com escudo aqui. Porra, mano. Lá vai. Tá em cima da porta. Eu não vou, eu não vou pra porta. Eu não vou pra porta. Eu acho que tudo vai acabar. Tchau. Vem, vem, vem empurrando aqui. Tchau. Valeu a pena. Vem, vem, vem. Bora. Bora que eles vão reagrupar. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Não, é bom ficar aqui. Vem, vem. 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 Vai, Henrique. Vai pra cima deles aí, porra. Safarei, calma. Vai. Vai. Tô por lá atrás. Ela pode congelar isso aqui. Vai aguentar. Vesco do aguentar. Pode vim, pode vim galera. Vai, vai, vai. Ah, que esmagado. Peguei o do bem. Valeu. Vou pegar o soldado. Peguei a para. Peguei a Lara. Seis abates sérios me pegou. Peguei a Lara. Seja quando chegar em dois minutos e estamos bem próximos. Veja onde está! Eu não vi na Flora. É só chegar. Eles começaram a empurrar. A carga vai derrubar! Vem, 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 vem. Chega, Flamengo. Chega agora. Cheguei. Vai pegar meio. Eu quero ir em frente. Isso é verdade. O que é isso? Eita, que eu não entendi nada do que ele falou, mas tá tudo bem. Dei com o treze. Dei com o treze. Coloquei muito dano, 11.857. Eu jogo bacana de Reinhardt, cara, meu safado.